Música Ai rapaziada, o local que eu estou indo pescar, lá em baixo Pescaria vai ser nesse local ali Tem uns colegas ali em baixo Vai galera, pescaria é diferente hoje Geralmente eu pesco embarcado, hoje eu estou pescando aqui na praia Com os colegas aqui, Rafael e Vladimir Solzinho rolando ambiente Vladimir, o parceiro lá, Rafael Estou vindo só estrear aqui, conhecer como é o ambiente aqui A gente está aqui na praia de Boa Viagem, aqui no Interói Então a gente está fazendo uma pescaria hojezinha saudável aí, de praia Meu colega lá, Rafael, se hidratando Meu amigo, Vladimir, pegou a cocorro, a casinha Isso aqui é diversão Isso aí que é onda Vim aqui pra praia Pescar os peixinhos Isso que é onda Agora tem que fazer isso aqui Soltar a bichinha E devolver ela pra água Pra ela crescer, pra gente poder pegar de volta Isso aí, ó Ó Devolver ela lá na água Aí, ó A colega pescou aí, ó Peixinho aí, ó Peixe aí, ó Pra rapaziada aí, ó Nosso amigo Rafael aí na pescaria aí, ó Olha lá, ó No fundo lá, ó Museu ali, ó A igreja, a ponte Entendeu? Uma visão privilegiada aí, galera Olha pro pessoal aí, ó Pão de açúcar lá no fundo lá, ó Aí, ó Jurujuba Forte de Jurujuba lá no fundo lá, ó Então é isso aí, galera Praiazinha aqui, ó Paradisíaca, super tranquila Com a visão maravilhada aí, ó De Niterói, galera Não é Descurvoador É o Museu do MAC aqui de Niterói, galera Não é Descurvoador não, hein É o Museu do MAC Não é Descurvoador não, hein É o Museu do MAC Não é Descurvoador não, hein É o Museu do MAC Não é Descurvoador não, hein